O que mais também não tá? Não, de novo não. É? O que mais também não tá? Nunca sai nunca. Vai, vai, vai. Tem que se aplicar, eu acho que não pode. Tá tudo indo ao salão e se ela se chama. Não, não. Se ela se chama. Cala a boca aí. Tudo que aqui nós encampamos assim. Você vê ou você vai ficar filmando? Tá com pressa? Não. Então tchau, vai aí na pera e pega você no caminho. Que vida não quer.